Olá amigos internautas do portal Douglas Cordeiro, hoje chegamos com a notícia boa, o Piauí recebeu na última terça e também nesta quarta um grande carregamento de vacinas, o maior desde o início da pandemia, mais de 170 mil doses distribuídas para o estado, que faz com que o nosso querido Piauí avance na vacinação, chegando a mais de 15% da população já vacinadas com a primeira e a segunda dose, totalmente imunizados e chegando próximos a 50% de toda a população recebendo pelo menos a primeira dose, ultrapassando aí, chegando próximo a 1 milhão e 400 mil piauienses que já receberam pelo menos a primeira dose, um avanço felizmente rápido na vacinação que já deixa reflexos claros na ocupação hospitalar, no número de pessoas internadas e também no triste número de óbitos, ontem, por exemplo, não tivemos óbitos aqui na capital em decorrências de complicação da covid. A notícia é boa e faz com que o nosso estado e o nosso Brasil, através do Ministério da Saúde, que viabiliza a chegada das vacinas, se aproximar de índices como de países de primeiro mundo, como Estados Unidos, como Inglaterra, que já possuem um elevado percentual da população vacinada. Felizmente, estamos chegando a uma marca muito importante que mostra a vitória da ciência, que mostra a importância da vacina para todo o nosso estado. Eu quero saber de vocês, já tomaram a primeira dose, já tomaram a segunda? Deixem aqui nos comentários. Nós enfrentamos um grave problema no Piauí, no Brasil como um todo, de pessoas que tomaram a primeira e não compareceram para tomar a segunda, um problema gravíssimo que compromete todo o plano nacional de imunização. E você, amigo internauta, já tomou a primeira dose, já tomou a segunda, não quer tomar a vacina? Deixe aqui nos comentários e, felizmente, caminhamos rapidamente na vacinação e, daqui a pouco, todo o estado do Piauí imunizado, chegando a níveis satisfatórios para lentamente retomarmos a nossa vida normal. Deixe aqui nos comentários.